Música Seu mamãezinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Sabe o nome dessa cor em inglês? É wet Azul, azul, azul Azul, azul, azul Azul, azul, azul Sabe o nome dessa cor em inglês? É blue É blue Verde, verde, verde Verde, verde, verde Verde, verde Sabe o nome dessa cor em inglês? É green Amarelo, amarelo Amarelo, amarelo Amarelo, amarelo, amarelo Amarelo Sabe o nome dessa cor em inglês? É yellow Branco 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 Sabe o nome dessa cor em inglês? É white Branco 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 Bate de mansinho, bate de mansinho, din-din-dom, din-din-dom Está chovendo, está chovendo, o que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva pra se esconder, se esconder Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho, e crescer, e crescer Dois dedinhos, dois dedinhos, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam, e se vão, e se vão Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho, din-din-dom, din-din-dom Está chovendo, está chovendo, o que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva pra se esconder, se esconder Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho, e crescer, e crescer Dois dedinhos, dois dedinhos, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam, e se vão, e se vão Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez, um pequeno bote Viam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré apareceu E o bote dos indiozinhos, quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez, um pequeno bote Viam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré apareceu E o bote dos indiozinhos, quase, quase virou Papai dedo, papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmandeiro, irmandeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebeteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Nós somos a família dos dedos! Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmandeiro, irmandeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmandeiro, irmandeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto flutuando, como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar E é quando o sol se põe e a terra fica no escuro Vem você iluminando, sempre lá no céu brilhando Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto flutuando, como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, com o seu pai Brilha, queüs? Brilha, que um amor? Brilha, que um amor? Obrigado! Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote Viam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré apareceu E o bote dos indiozinhos quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote Viam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré apareceu E o bote dos indiozinhos quase, quase virou Vão, que é pai do meu avô, vamos agora conhecer Tem minha bisavó, que é mãe da minha avó, vamos agora conhecer E minha sobrinha, que é filha da minha irmã, vamos agora conhecer Minha família é muito grande Vamos agora conhecer Minha família é muito grande Vamos agora conhecer Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, balança e ela tá Eu danço papi papi, eu danço papi papi Eu danço papi papi, eu danço papi papi Assim é bim e lá Põe o pedinho pra frente, põe o pedinho pro lado Põe o pedinho pra frente, balança e ela tá Eu danço papi papi papi, eu danço papi papi Assim é bim e lá Põe o pedinho pra frente, põe o pedinho pro lado Põe o pedinho pra frente, balança e ela tá Eu danço papi papi, eu danço papi papi Eu danço papi papi, assim é bim e lá Põe o pedinho pra frente, põe o pedinho pro lado Põe o pedinho pra frente, balança e ela tá Eu danço papi papi, eu danço papi papi Assim é bim e lá Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balance e ela dói Eu danço papi papi, não sou papi papi Eu danço papi papi, a minha é bem melhor Eu danço papi papi, eu danço papi papi Eu danço papi papi, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balance e ela dói Eu danço papi papi, eu danço papi papi Eu danço papi papi, assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente, balance e ela dói Eu danço papi papi, danço papi papi Eu danço papi papi, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balance e ela dói Eu danço papi papi, é danço papi papi É danço papi papi, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balance e ela dói Eu danço papi papi, não sou papi papi Eu danço papi papi, assim é bem melhor Eu danço papi papi, eu danço papi papi Eu danço papi papi, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Se não der o dom grito Tem vermelho e amarelo, o azul e o verdinho Gosto mais do misturado, que é bem coloridinho Pipipipipirulito, pipipipirulito Pipipipipirulito, se não der o dom grito Tem redondo, tem furado, de estrela e quadradinho De formatos variados, tem até coraçãozinho Pipipipipirulito, pipipipipirulito, pipipipipirulito Se não der o dom grito Tem de elefante, de macaco, de girafa e leãozinho Também acho bem legal O de zebra e o cachorrinho Pipipipipirulito, pipipipipirulito Pipipipipirulito, se não der o dom grito Tem de frutas variadas, morango, uva e abacaxi Como é bom ser criança, muitos doces e sorri Pipipipipirulito, pipipipipirulito Pipipipipirulito, se não der o dom grito Pipipipirulito é gostoso e eu sempre vou gostar Só não posso esquecer dos meus dentes escovar Pipipipipirulito, pipipipipirulito Pipipipipirulito, é meu doce favorito Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Quebra o galhão Ebola, chuchu, rebola Ebola, se não eu quero Ebola, chuchu, rebola Ebola, se não eu quero Tantei um pé de alface Na pera quebra o galhão Tantei um pé de alface Na pera quebra o galhão Ebola, chuchu, rebola Ebola, se não eu quero Ebola, chuchu, rebola Ebola, se não eu quero Eu digo quando você abrir o freezer, sem muita esperança, porque tá calorão Olha, dentro do pote branco, não tô acreditando, tem solete não feijar Quando você abrir o freezer, sem muita esperança, porque tá calorão Olha, dentro do pote branco, não tô acreditando, tem solete não feijar Olha, dentro do pote branco, não tô acreditando, tem solete não feijar Olha, dentro do pote branco, não tô acreditando, tem solete não feijar Tchau, tchau Tchau, tchau